Veja só, mais um homicídio no bairro de Santa Maria, não para! É o senhor Alisson Santos, da Conceição, jovem de 18 anos de idade, foi assassinada a tiros. Mostra a realidade que vive esse estado, esse país, nessa violência que não tem freio, sem leis. Mostra aí! Pelo que eu obtei informações, ele ia passando, eu estava aqui na esquina, quando ele parou para virar a esquina, aí alguém pediu para ele dar os materiais que ele tinha, que seria o celular, né? Aí, pelo que eu soube, ele parece que ficou assim, se dava ou não, então houve esse mede de tiros. Ele foi detido numa festa, porque ele estava numa festa no show, mas não foi nada de preso, assim. Mas acreditamos que sim, não temos provas diretas, mas acreditamos que sim. Daí, mais um crime bárbaro. Olha o que eu estou lhe dizendo para você. Se continuar desse jeito, a polícia não precisa mais de caminhonete e o ML, não. Vai precisar de um caminhão frigorífico aí buscar os mortos. A história é essa. A história é essa. Uma caminhonete que cabe quatro gavetas, já não cabe mais. Já botaram de seis gavetas. Está vendo esse camburãozinho aí? Cabe mais. É um ali, outro ali, vai pegar ali e não cabe. Espera aí que eu vou voltar, daqui a pouco eu pego. É o correto assim, rapaz. E não tem nenhum basta. Não tem um basta. A gente fala, ó, para eles, entra aqui e sai aqui. A história é essa. E você sabe quem está morrendo? É seu marido, é seu filho. Não é? Rapaz com 18 anos de idade. Qual foi? Não me interessa os motivos. Aí é um problema deles lá. Acontece que nós não podemos aceitar uma criminalidade dessa. Um jovem com 18 anos. Por que mataram? Por que mataram? Ele é um produto do meio que vive. É os bairros, é os guetos, sem nada. Nada. Você vai em um lugar desse, Lígia, você não vê um centro de treinamento, você não vê um esporte, você não vê o jovem. É tudo na rua, Lígia. Ou nos bares, ou jogando sinuca. Acabou. Ora, se a polícia não está conseguindo fazer alguma coisa, imagine o resto. Então o Estado precisa assumir os locais mais problemáticos, os bairros problemáticos. Terra dura. Santa Maria é um bairro problemático. Então o Estado tem que chegar ali, armar um escritório para botar o doutor, sua excelência ali dentro. Dizer assim, vamos trabalhar em prol desse povo aqui. Vamos criar centro esportivo, centro de treinamento, costura, pintura, lanternagem, tudo ali dentro. É um Senai lá dentro, você está entendendo, Lígia? E chamar, convocar essa juventude pelo carro de ódio. Atenção, atenção, você que quer se formar de lanterneiro, você que quer ser um bom. Sair nas ruas ali, venha fazer sua inscrição aqui e vamos, não é? Tomando conta do barro. Mas não fazem isso, Lígia. O que eles querem é um esculhambar o outro e ficar por isso mesmo e o povo votar, que você não está presto mesmo para votar. Porque todo lugar que tem problema é falta de quê? Do Estado no poder. Olha, se o morro tem o traficante que assumiu, por quê? Porque o Estado deixou que o morro ficasse por conta do traficante. Eu penso desse jeito, porque a polícia não está para resolver todos os problemas. Não é, talvez, não seja nem problema de polícia. Eu digo todo dia, o viciado não é um problema de polícia. O viciado é um problema de saúde pública. Então, o Estado tem que estar ali presente. Gente, eu ando ali no mercado há mais de 10 anos, ali rodando com o meu grupo, desde o Jeb e agora o Gói. Eu nunca vi o Estado fazer nada ali à noite. Recadando aqueles jovens, tratando da mulher viciada, tratando daquela grávida que está ali que vai nascer um mínimo mais doente. Não vejo nada. Eu não vejo nada. E só vejo vocês todos votando, todo mundo correndo para votar, gritando, escolhendo bandeira. Depois tomando um suco no glúten para nos ver na bunda. A história é essa. A história é essa. Eu estou com 66 anos. Eu nunca vi, se eu não trabalho, a minha vida melhorar. Eu nunca vi ninguém bater na minha porta. Baretinha, tem aqui um negócio para você. Ao contrário, que ele tomara do vareta. Porque o Estado toma da gente os impostos. A história é essa. Está na hora do povo começar a se tocar e cobrar desses políticos. Se fosse ruim, eles não queriam ir para o poder. Já que eles vão, vamos cobrar. A história é essa. Agora, quem tiver com pena dele, leve para a tua casa, pô. Bota ele para dormir, bota ele no quarto e alisa a careca dele. Ou bota tua moeda do lado dele no outro e ele no meio, pô. A história é essa. Vamos trabalhar. Chá de conversa, rapaz. Vamos trabalhar aí. E parece que eles são mais sabidos que os outros, né, Lígia? Já doutor que todos que vão poder parece que é mais inteligente que a gente. Porque a gente dá opinião. Eles não recebem, não querem receber, não. Que ele pode dizer alguma coisa. Que eu? Velho bareta. A quenda comigo é dura, viu, doutor? Pode estar certo disso. A única pessoa que me pode tirar do mundo é Deus. E mais ninguém. Só quem pode tirar da minha vida é Deus. E quem tirar da terra também vai. Pode estar certo disso? E aí E aí